Olá, boa noite! Voltamos ao vivo, como sempre, houve um pequeno problema técnico, mas agora sim vamos começar o Cidadania de hoje e falando sobre o combate ao câncer, porque hoje é o dia mundial de combate ao câncer, uma doença que tem afetado milhões de pessoas e a segunda causa de morte aqui no Brasil. As campanhas de esclarecimento, o trabalho de prevenção, o trabalho de tratamento desta doença são assuntos do programa de hoje com o nosso convidado, que é o coordenador do Centro de Prevenção do Câncer da Clinionco, o médico Rafael Castilho Pinto. A gente ressalta aqui no começo do programa, agora com tudo funcionando a pleno, que você pode participar da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv, vai lá, curta a nossa página, sugira assuntos, dê sugestões para o programa, aqui no ar também você pode participar, estou aqui acompanhando tudo o que se passa também no Facebook. Pois, doutor Rafael, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Doutor Rafael, quais são os maiores desafios da área da medicina no que se refere ao câncer hoje, né? Que, afinal de contas, teve uma evolução em tratamentos e tudo. Hoje, qual é o principal desafio? Na verdade, nós temos três áreas importantes para trabalhar. A primeira e mais importante é a prevenção, é desenvolver a prevenção, tanto a prevenção primária, que é os hábitos de vida saudável, quanto a prevenção como exames. A segunda, talvez a mais difícil, é desmistificar o câncer. O câncer hoje é uma doença não só prevenível, como tratável. Mesmo quando a pessoa tem o diagnóstico de câncer, onde a gente não consegue preveni-lo, a gente tem muitas opções de tratamento e o resultado quase sempre é bom. E a terceira é em relação ao próprio tratamento, o que tem tido muitos avanços. Claro, algumas situações ainda fogem do controle da medicina, mas mesmo nessas situações, o apoio do tratamento, digamos assim, do acompanhamento da melhora da qualidade de vida também evoluiu muito. Então, prevenção, desmistificação e avanços no tratamento são três áreas que a gente tem que cada vez falar mais para que as pessoas entendam que tem que se tomar atitudes. Quando a gente tem sintomas, procurar um médico para fazer um diagnóstico precoce. Quando a gente não tem, muitas vezes, tomar atitude de consultar, de ter uma vida saudável para prevenir o câncer. Muitas vezes tem problemas de saúde, tem problema na família, já tem uma propensão a ter um câncer, então o trabalho de prevenção é mais importante ainda. Com certeza. Hoje em dia a gente tem, vamos dizer, idades regulamentares para se fazer prevenção. E quando a gente tem uma história familiar, essas idades mudam. Normalmente elas vão ser mais precoces, principalmente nos tumores de mama, de intestino e de próstata. A idade, ela muda a idade que se deve fazer a prevenção regulamentar. Então, a história familiar é um componente importante porque o câncer como uma doença multifatorial e essa é uma das dificuldades da prevenção e do tratamento, mas um dos fatores que pesa, sim, é a parte genética e a história familiar. Antes de entrar propriamente na prevenção no tratamento, nesse segundo item que o senhor colocou como a desmistificação, durante muito tempo o câncer também teve impregnado de muito preconceito, até por falta de conhecimento. O senhor acha que se avançou nisso? Eu acho que se avançou, mas nós temos um longo caminho pela frente. E o caminho é a gente divulgar, é informação. Na verdade, a informação é o principal problema em relação ao preconceito. Preconceito normalmente é igual à falta de informação. E falta de informação normalmente é igual a um diagnóstico tardio e é igual a uma dificuldade de tratamento. Então, falar sobre câncer, desmistificar a doença é um passo muito importante tanto para a prevenção quanto para o tratamento. Começando nisso, o que é um câncer, doutor? O que é se ter câncer? Bom, essa definição é complicada porque o câncer, na verdade, são várias doenças. Mas, no geral, é um crescimento desordenado das células, que não atende aos comandos das células normais e ele tem uma tendência ao crescimento e, numa segunda etapa, à disseminação. Quer dizer, ele tenta sair do local original e dar as conhecidas metástases. Então, é um crescimento desordenado das células que tem múltiplos fatores genéticos, locais, ambientais, alimentação, imunidade. Fatores emocionais provavelmente estão relacionados, não se consegue estudar bem isso. Mas, é uma doença muito, muito multifatorial. E essa é uma das dificuldades, principalmente no tratamento, porque os remédios, de vez em quando, atuam em uma parte do problema, mas deixam outra parte à descoberta. Mas, isso são coisas que, assim, do que já se evoluiu nos 20 anos que se passaram, a gente já tem grandes conquistas. Então, tanto na prevenção quanto no tratamento, quando se fala em câncer hoje e se fala há 20, 30 anos atrás, nós temos um panorama muito melhor, apesar do aumento do número de casos. Afora a questão hereditária, que outros fatores podem vir a agravar ou a propiciar, por exemplo, o desenvolvimento de um câncer? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a idade é o principal fator de risco para câncer. Então, se a gente quer viver mais e se está aumentando a longevidade da população, nós, naturalmente, vamos ter mais câncer. Então, o principal fator de risco para se ter câncer é ficar mais velho. Só que todos querem ficar mais velhos. Então, esse nós não temos solução. É que a outra opção é uma cara. A outra opção é morrer muito cedo. Então, esse nós não temos solução. Agora, os fatores ambientais, eles são muito importantes. E talvez o grande tripé esteja no alimentação saudável, na atividade física. E o outro, que não é ambiental, mas é comportamental, que é o tabagismo. O tabagismo representa um terço de todos os tumores. Se a gente acabasse com o tabagismo, a gente ia ter um terço a menos de tumor. Porque quando se fala até na questão do vício do cigarro, se pensa só em pulmão. Mas não é, até porque a fumaça se espalha pelo corpo inteiro. O pulmão, vamos dizer... Através da corrente sanguínea. O pulmão é o órgão de choque. Não só o pulmão. Os dois lugares onde os tumores quase desapareceriam, se a gente acabasse com o cigarro, seria pulmão e cabeça e pescoço. Principalmente a garganta, a boca. Esses são afetados diretamente pelo cigarro. Mas o cigarro afeta quase todos os órgãos. O câncer de intestino aumenta consideravelmente. O câncer de bexiga é muito relacionado com o cigarro. O câncer de mama, até pouco atrás, não se tinha essa ligação mais clara, mas parece, nos últimos estudos, que também está relacionado. Então, o cigarro é o primeiro pilar do combate ao câncer. Porque ele representa um terço dos tumores. E depois seria o que? O sedentarismo, a alimentação, nessa ordem? Sedentarismo, alimentação e obesidade são fatores que se misturam. Mas são fatores muito importantes. A base é a alimentação, talvez. Que é a mudança da alimentação com uma alimentação mais industrializada, mais moderna, que tira um pouco das frutas e verduras. Ainda tem a questão dos agrotóxicos misturados no meio. Mas comer mais frutas e verduras é uma atitude importante na prevenção de câncer. Se pesquisa muito sobre o câncer no Brasil, assim, existem muitos recursos? Há muita pesquisa ou o que se sabe vem mais de fora? A pesquisa principal vem de fora. E principalmente quando a gente pensa em fatores de risco... Sim, o senhor falou de alimentação, uso de agrotóxico, porque o Brasil é campeão no uso de agrotóxico, né? Mas não se tem, cientificamente mesmo, essa relação. Se sabe de outros países que usam outros tipos de agrotóxicos. Esses estudos que a gente chama de epidemiológicos ou de causa e efeito, eles são menos feitos no Brasil, porque esses estudos dependem muito mais de verbas públicas e de uma estrutura de pesquisa muito maior. Aqui no Brasil a gente até trabalha bem já com medicação. Muito porque a indústria farmacêutica acaba ajudando e patrocinando. E aí, então, hoje em dia se faz muitos estudos que a gente chama multicêntricos. São estudos que são feitos nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá e no Brasil. Mas quase sempre tem a ver com medicações, com avanços nessa área. Os estudos epidemiológicos, populacionais, ainda a gente está engatinhando aqui no Brasil. Então, a gente tem que acabar usando dados do exterior. Certo. E aí que vem a questão da alimentação. E no tratamento? No que você falou agora nos medicamentos, né? Hoje existem medicamentos mais... A quimioterapia tem... Que acaba com mais competência, né? E que não tem tanto efeito colateral. Não sei se o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre. Na verdade, os remédios novos que estão surgindo, eles estão tentando se focar mais no tumor específico. E essa é a grande evolução dos últimos anos em termos de tratamento com remédios, das quimioterapias. A quimioterapia antiga, ela, vamos dizer, matava todas as células que estavam se reproduzindo. Isso trazia mais efeitos colaterais e não ia tão focado no tipo de tumor que a pessoa tem. Ainda tem muito para avançar nessa área, mas já se tem remédios muito interessantes, tanto na parte de câncer de mama, até os próprios hormônios entraram nesse tratamento para se entender se aquele tumor tem a ver com hormônio ou não. Na próstata, em alguns tipos de tumores de pele. Então, isso está evoluindo, mas é uma evolução muito recente ainda. Tem um caminho muito longo pela frente. Mas esse é um caminho importante, que é o tratamento medicamentoso ser mais focado naquele tipo de tumor daquela pessoa. Doutor, o senhor falou dos vários tipos. Sempre se fala que no Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente tem registros, né, de que somos, de que estamos, assim, num ranking muito triste até. Câncer de mama entre as mulheres, né, eu não sei se câncer de próstata entre os homens também, tem um número maior em relação a outros estados brasileiros. Não maior, mas nós somos um dos maiores, na maioria dos tumores. Mas tem dois tumores que aqui no Rio Grande do Sul nós somos campeões, que é câncer de mama, que o estado é o estado campeão, vamos dizer, em índice de câncer de mama. E o câncer de intestino, especialmente na capital, Porto Alegre é a capital brasileira com maior índice de câncer de intestino. E aí tem uma diferença homem-mulher? Normalmente não existe muito essa diferença, mas no Rio Grande do Sul, em particular, as estatísticas mostram que as mulheres são mais afetadas. O câncer de intestino é o segundo mais comum nas mulheres já. Só perde para o câncer de mama. Mais que o útero. Mais do que o útero, porque o útero é um câncer onde a prevenção já conseguiu diminuir. Porque é uma prevenção até mais barata, que é o cito patológico, que as mulheres já estão mais acostumadas a fazer. Faz parte da rotina da vida das mulheres. Então, o câncer de colo do útero foi um câncer que a prevenção conseguiu diminuir consideravelmente. O câncer de intestino talvez seja o grande próximo desafio para o estado do Rio Grande do Sul. A gente tem uma estrutura muito deficitária em termos de exames e até de divulgação, que as pessoas precisam fazer câncer de prevenção. O recomendado num estado com incidência do câncer de intestino que nós temos é que todas as pessoas fizessem exame do intestino a partir dos 50 anos. Isso não acontece. E mais do que não acontece, o índice é muito pequeno e a gente até não sabe esse índice, não existem estudos sobre isso. Porque o câncer de intestino tem um particular. A gente consegue preveni-lo e não só fazer detecção precoce, como a mama, a próstata. Os exames, eles têm objetivo... E são exames de rotina, por exemplo, as mulheres quando fazem um exame de rotina, tem como fazer ou é só através da colonoscopia que... A colonoscopia é o principal exame. Até existem estratégias de prevenção diferentes conforme os países. Os Estados Unidos optou por fazer uma estratégia, por exemplo, de fazer colonoscopia em todo o mundo. É muito difícil e precisa de uma estrutura maior e se gasta mais dinheiro. Mas o resultado é bom. Nos últimos 20 anos, a população dos Estados Unidos passou de 15% que tinha feito colonoscopia a partir dos 50 anos para 65%. Isso fez com que o índice de morte por câncer de intestino caísse 30%. E a mortalidade, de vez em quando, ela demora mais para cair do que a incidência, que é o número de novos casos. Nos países que fazem prevenção com o que se chama de sangue oculto, que se faz para toda a população aí, quase... É através de um exame de sangue. É um exame de fezes, que se procura um sangue oculto nas fezes. Ele muitas vezes não consegue achar as lesões que vêm muitos anos antes dos tumores, que são os pólipos, mas ele consegue sinalizar quais são as pessoas que têm mais risco de ter um tumor e achar ele muito precocemente. Esse exame, com a colonoscopia depois, porque, na verdade, todas as pessoas que derem esse exame positivo acabam fazendo colonoscopia, ele conseguiu diminuir a incidência nesses países, Canadá, Inglaterra, a França faz isso também quase para toda a população, em torno de 60%. Importante. Então, os índices de melhora dos resultados nos países que fazem prevenção são muito bons. E nós temos em comum com eles a grande incidência. Nós temos o mesmo número de câncer de intestino que esses países desenvolvidos. Então, a gente tem que fazer alguma coisa nessa área. Doutora Rafael, a gente já continua falando, porque hoje também é um dia especial. Hoje é o Dia Nacional do Braile. E a Mariana Baile vai nos lembrar esse tema, Mariana. Boa noite. Muito boa noite, Lena. Boa noite, convidado. Tudo bem? E boa noite você que nos assiste. Pois é, o sistema Braile, ele permite a leitura, através do tato, a pessoas com deficiência visual. E lembrando o Dia Nacional do Braile, eu trago um pouquinho da história de Louis Braile. Foi Louis Braile...